Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o Luan Ocon, né? Galera, isso aqui que tamo aqui na continuação do nosso jogo, né? Fora Speedmaster One, pessoal, carrinhos brasileiros aqui. Hoje, galera, tamo com o nosso chevetinho aqui, que eu baixei. Mano, tira de contexto essas rodas aí que eu acabei colocando, pessoal. Essas rodas aqui tá meio foda, né? Tamo com o nosso chevetinho aqui, antigo, bem da hora, bem louco. A moda aqui tá em Goiânia, pessoal, os caras tão comprando esses chevetes aqui, tão botando turbo, né? Turbo compressor, pra dar aquelas espirradas quando o cara limita, dá aquela espirrada quando o cara troca de marcha. E hoje, vamos reformar, vamos dar um grauzinho aqui nesse chevetinho aqui. Vamos ver primeiramente aqui. Bora aqui, acho que não dá pra colocar não, né? Não. Bora aqui, não dá pra colocar, vamos ver aqui logo as rodas. Eu acho que umas BBS deve ficar maneiro aqui nesse chevetinho, velho. Se liga só, ó. Não falei? Tem umas BBSzinhas que fica mais top. Acho que é só desse modelo aqui que a gente fica mais louca. Ou desse modelo, ou esse modelo. Acho que eu vou deixar esse modelo aqui. Fica bem louco esse chevet com essas rodas BBS. Pronto, aqui acho que a gente não precisa fazer mais nada. Só essas rodas. Desempenho, vamos botar aqui tudo no máximo. Sempre, né? Beleza. Tranquilo. Agora a melhor parte, que é pintura. Vamos ver que cor a gente vai colocar aqui no nosso chevetão, pessoal. Se eu colocar um pretão. Um pretão. Um pretão ficou meio cabuloso, né? Mas eu quero botar uma cor assim mais... Uma cor mais vibrante. Ó, esse roxo. Ficou diferente. Ó, esse marronzão aqui também ficou louco. Esse vermelhão aqui. É que é um rosa. O vermelho da Madalena. Um azul. Vamos ver aqui umas cores... Umas cores diferentes pra gente pôr... Nosso chevetão aqui, cabuloso. Deixa eu botar esse verdão aqui, ó. Verdão cana. Não, não gostei. Um azul. Acho que um azul deve cair bem. Um azul escurão. Tipo desse modelo aqui, ó. Ó. Vou deixar esse azul aqui. Ficou mais louco. Pra gente colocar em surfilme. Que é o quê? Que é vinil. Deixa eu colocar um... Pra ficar diferentão, né? Bora ver aqui. Eu sei que esse adesivo aqui tá meio ultrapassado. Mas vamos colocar nele aqui. Pra dar um style diferente. Diferente dos outros. Deixa eu colocar esse aqui, ó. Essas chamas. Dá pra pintar? Dá pra pintar. Deixa eu botar aqui. Pretão, né? Tranquilo. Ficou louco. Ficou daorinha essa chama. Gostei. Pintura das rodas. Não. Dessa vez eu não vou mexer. Eu gostei da cor da roda. Acho que basicamente é só isso. Vamos ver o que é o nosso chevetão. Galera, ficou basicamente esse nosso chevete. Chevetão louco. Esse aqui ficou top, hein? Chevetão massa, véi. Ó. Tirar aquele print. Beleza. Isso feito, né? Agora vamos dar o fora daqui. Vamos fazer a nossa corridinha. Vamos ver aqui no Spirit Test. Quanto é que vai dar esse chevetinho aqui. Corrida personalizada. Circuito. Vamos fazer um circuito. Ou uma... Vamos fazer um sprint aqui de uma volta só, pessoal. Bora ver aqui nessa corridinha. Acho que essa daqui dá pra gente fazer tranquilo, né? Beleza. Cambo automático. Bora lá. Vamos aguardar aqui. Chevetinho cabuloso. Bora esperar aqui só o carregamento do jogo pra gente jogar. Carregando. Beleza. Beleza. Bora lá ver aqui. Chevetinho com motor de Mustang. Tranquilo. Vou dar um salto aqui logo. Muito louco esse salto. Tem um... Um saltinho logo ali na frente. Beleza. Pegamos aqui a liderança. Primeirão. Então salvamos, pessoal. Tranquilo. Alcançou 300 por hora com a ajuda do Nitrox. Beleza. Mano, até que esse carro é andadorzinho, viu? Mas o melhor carro que eu peguei até agora foi aquele Fiat Uno. Com a escada no teto. Hum. Acho que foi o melhor carro que eu peguei até agora. O melhor mod. Que eu peguei foi aquele. O do Fiat Uno. Estou acelerando tudo aqui. Beleza. O carro aqui só não pode ficar invisível. Que nem no episódio passado, né? A nossa Savera O'Cross. Que a gente passou pelo um bequinho aqui. Acho que basicamente foi esse beco. Será que a gente dá pra passar? Basicamente foi esse beco que a gente passou. E a nossa Savera O'Cross ficou invisível. Ficou típico quando a gente coloca a manhã do GTA Sarah Andreas. O carro fica parecendo só as rodas e o motorista. O servetinho aqui tá cabuloso, viu? O servetinho com motor de Mustang. O caramba era perto daquele salto ali, viu? Mas não pude dessa vez. Paciência. Beleza, tranquilo. Esse carro é tão andador que a gente deu uma puta distância nos caras. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso chevetinho aí. O motorzão de Mustang. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Até o próximo vídeo.